Esse amor entrou, agora eu juro que é que a gente pode dizer assim... Ô caralho! Tá maluca, porra? Não, bonitinho, não! Tá maluca? Nossa, desculpa! Sai daqui, garoto! Mete o pé! Nossa, desculpa! Desculpa, mãe! Segura o celular aqui, filma aí! Desculpa! Perdão! Nossa, eu tenho que ir no meu marido! Vai te ver! Tá batendo na minha mulher, rapaz? Nossa, perdão, gente! Ele ia bater a garrafa na minha cabeça, caralho! Por isso que eu perco, perdão! Ô moço, perdão! Não te peca! Moça, desculpa! Tá batendo na garota, rapaz? Não, desculpa! Não te peca! Vou meter o pé, desculpa! Tá, valeu, valeu! Ô, nós vamos pedir perdão, gente! Perdão! Valeu! Ô, perdão, gente! Valeu! Mete o pé, cara! Perdão! Meu Deus tá subindo na roupa, meu irmão! Caralho! Mas que o dedo! Calma! Perdão, mano! Perdão! Perdão, mano! Vai, cara! Mete o pé, pô! Sai beber, não! Perdão! Tá, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! É isso aqui? Nossa, tá cheio de cachaça! Era com uma garrafa de vidro, cara? Me bateu o quê? Cara, você acredita que a mulher avançou na gente? Aquela mulher ali avançou na gente, jogou cachaça em mim... Ela ia bater em mim? Hã? Aqui! Garrafa de caixão tá jogando aqui! Não! Não, não, não! Não sei porquê o cabelo dela aqui! Ela acarrei lá! Ela falou que eu era o marido dela! Ô, você tá meio da rua! E que eu... Que ela tava me traindo! Meu Deus, hein! Mas tem tabela! Tá tudo certo aí? Caralho! Caralho! Não, eu tô em choque! Tá tudo filmando aqui, cara! Eu fui ali no bar agora, pontei com os caras! Cara, a mulher tá em outro planeta, aquela mulher ali! Caralho! Ela tá muito drogada, aquela mulher ali! Nossa, eu machuquei o dedão! Ela voou no rosto dela aqui, cara! Gente, eu sinto muito, viu? Não, tamo junto, cara! Que doideira, cara! Caralho! Caralho! Joguei a mulher no chão, cara! O caralho a garreira no pescoço dela jogar ela no chão, cara! Foi o milésimo do segundo, né? Que doideira, mano! A gente tava andando... Caralho, velho! Que nervoso! Ela olhou assim pra mim e do nada foi me atacar! Mano, foi muito estranho! Caralho! A garreira pelo pescoço e joguei ela no chão! Eu nem vi o que aconteceu. Eu vou ter que assistir depois. Nem sei se você conseguiu filmar. É, ela caída no chão nem nada. Eu nem sei o que aconteceu, tipo, eu entrei. Eu fiquei em choque, porque eu achei que era uma garrafa de vidro que ela ia bater na minha cabeça. Mano, ela pegou a garrafa pra jogar na tua cabeça. Quando ela jogou, voou a cachaça tudo em mim. Mas ela tava com duas garrafas, uma de vidro, uma de plástico, ou era só de plástico? Sei lá, cara, não vi direito, não. Tava olhando pro celular, felizão. Aí, o bagulho do demônio mesmo, mano. Aí, hoje tá foda, hein, meu irmão. Mano, não, ela fez uma cara de encapetada mesmo. Parece que, tipo, baixou um bagulho dela ali na hora. Cara, ela te agarrou assim, você... Mano, eu puxei ela pelo pescoço, joguei ela no chão assim, mano. Ela caiu de bunda no chão. Ainda bem que eu tava de boné, que eu tô de boné. Se não, ela ia me puxar pelo cabelo aqui em cima. Mano, acho que eu machuquei até meu dedo, velho. Desloquei, velho. Mano, que doideira, cara. Que porra é essa, mano? Acheou que eu era o marido dela. Que porra é essa, cara? Como que ela vai... Mulher horrível. Ah, é sério mesmo? Ela falou isso daí mesmo? Ela falou que eu era o marido dela, que eu pareço o marido dela. Ah, tá. Como é que eu vou embora daqui, cara? Que eu não sei. Você deixou o celular onde? Ah, meu senhor tá aqui embaixo. Essas mulheres tudo doidas, mano. O marido trai... Cara, que cheiro... Nossa, que cheiro de caralho ruim que essa mulher jogou de cachaça em mim aqui. Mulheres, vocês têm que querer matar o marido de vocês. Não as mulheres que estão do lado deles, tá? Cara, que doideira, meu irmão. Não sei por onde que é pra virar aqui.